O encontro reúne mais de mil gestores da Caixa Econômica de todo o Brasil em pauta o cenário econômico e o planejamento do banco para 2017 O presidente da instituição, Gilberto Occhi, afirmou que a Caixa está adotando uma série de medidas para dar mais eficiência ao banco O programa de demissão voluntária que lançamos com autorização do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento para agora esse mês de fevereiro ser implantado na Caixa Nós também estamos adotando medidas de racionamento de despesas, redução de despesas Nós estamos adotando medidas na Caixa Econômica que estão em consonância com as medidas que o país está adotando Na abertura do evento, o presidente Michel Temer destacou que o banco exerce uma função social importante no país Se de um lado age como instituição financeira, de outro lado, muito mais significativamente, muito expressivamente exerce também uma função social extraordinária Porque hoje os projetos fundamentais do governo na área social Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Cartão Reforma Aos presentes, o presidente destacou que a palavra-chave do governo é o diálogo Michel Temer destacou o apoio do Congresso Nacional na aprovação de medidas e ressaltou que a reforma da Previdência e a modernização da legislação trabalhista estão em discussão no Poder Legislativo Michel Temer também comemorou a recente aprovação da reforma do ensino médio no Congresso Nacional e lembrou que o governo estuda agora uma simplificação tributária para dar mais eficiência ao país Nós resolvemos enfrentar estas questões para catalogar o nosso governo como governo das reformas Vamos tentar agora, não vou falar exatamente de uma reforma tributária, de uma simplificação do sistema tributário na qual o governo já está trabalhando para que possamos desburocratizar, tal como disse o Gilberto, na Caixa Econômica mas desburocratizar vários procedimentos que trarão agilidade para os investimentos nacionais e estrangeiros no nosso país